Esse inseto pode te gerar prejuízos. Esse é o peixinho de prata, um inseto que pode aparecer na sua casa. É mais comum que ele seja encontrado em banheiros, cozinhas ou porões. Isso porque ele gosta de locais escuros e úmidos. Mas por que ele pode te causar prejuízos? Você não precisa se preocupar com a picada dele ou algo do tipo, até porque ela não é perigosa pra gente. Mas esse peixinho pode causar prejuízos porque ele possui uma dieta muito diversa e pode comer, por exemplo, papel, livros antigos e roupas, podendo danificar diversos materiais.